O papo é autoestima, gente. Tô aqui me amando por um momento. Se você fala mal das amigas ou das inimigas, ou se você fica falando mal das coleguinhas de trabalho, achando defeito na cunhada, na irmã, na tia ou em qualquer outra mulher, você está com sintomas de baixa estima. Assiste esse vídeo até o fim e manda para as amigas. Eu sou a Julie, especialista em resultados pessoais, fundadora dos programas da Meta Clara. E estou aqui para ligar um botãozinho de alerta para a mulherada. Sim, ficar falando mal das coleguinhas é sintoma de baixa estima. Julie, eu achava que baixa estima era a gente se sentir assim, mal, para baixo, não curtir o que ver no espelho. É, mas vai muito além. Vou te falar, o que mais surpreende todas as minhas clientes do programa Meta Clara é que quando a gente começa a trabalhar emagrecimento, qualidade de vida, níveis de energia para resgatar autoestima, a gente começa lá do princípio, trabalhando o nosso eu, como eu me relaciono comigo mesma, como está a minha vida como um todo. Porque cá entre nós é muito mais fácil, muito mais fácil, a gente julgar a vida alheia, a gente falar que tal pessoa deveria fazer tal coisa. Meu Deus, a solução da vida daquela pessoa é tão simples, basta ela fazer isso que está tudo bem. Olha só, fica sofrendo por causa disso. Apontar a vida dos outros é muito mais fácil do que a gente olhar para dentro. E quando a gente tem esse sintoma de ficar o tempo inteiro achando defeitos, falando mal, achando qualquer coisa para colocar um pontinho negativo na vida do outro, a gente está com sintomas de que a gente precisa automaticamente se avaliar e olhar para a nossa vida. Quando a gente fica apontando o tempo inteiro para a vida do outro, é porque a gente está com dificuldades de olhar para a nossa própria vida. E aí é que vem a autoestima. A autoestima é uma soma de um trabalho interno que a gente faz com a gente mesmo para equilibrar todas as áreas da nossa vida que às vezes não estão indo muito bem. Tanto é que a gente já fez alguns trabalhos aqui, né, daquela roda da vida mesmo. Como é que estão todos os aspectos da vida que influenciam na nossa autoestima? E a gente só tem uma estima legal quando a nossa vida está caminhando bem em todas as áreas. Por que as pessoas engordam? Por que elas sofrem com ansiedade? Por que elas têm estresse elevado? Porque algumas áreas da sua vida estão com energia sendo drenada, que estão sem ser trabalhadas. Muitas vezes pode ser o trabalho, o relacionamento amoroso, uma relação que não está indo muito bem com a mãe, com a irmã, com algum parente, com alguma colega de trabalho. Todas essas áreas precisam ser olhadas com atenção para que você se olhe no espelho e se aprove. O que você vê no espelho é físico e é apenas um reflexo das suas emoções. Se as suas emoções não estão sendo geridas de acordo, o seu físico não vai estar de acordo com aquilo que você gostaria de estar enxergando. Uau, Julie! Por essa eu não esperava. Então eu preciso trabalhar o interno para que o externo esteja ok? Sim, precisa. Por isso que dentro dos meus programas eu faço esse trabalho interno e automaticamente elas emagrecem, elas têm níveis de energia alto, elas resgatam a autoestima, porque o trabalho ele vem de dentro. Agora, um dos principais sintomas de que a sua estima está em baixa é quando você está avaliando o tempo inteiro as pessoas que estão ao seu redor, menos você. E aí, me fala, você já cruzou com pessoas que são assim, que apontam o tempo inteiro à vida alheia? Escreve aqui para mim, escreve aqui embaixo quais as experiências que você já teve, o que você lembrou ouvindo eu falar sobre isso. Marca as pessoas. Esse vídeo é importante para que muitas pessoas despertem para o seu poder maior, porque não existe nada mais lindo nesse mundo do que a gente estar em paz com a gente mesmo. Não é mesmo? Então, curte esse vídeo, aciona aqui o sininho desse canal para que sempre que entra um conteúdo você seja avisado e escreve aqui embaixo sobre qual assunto que você gostaria que eu falasse mais. E se você quer saber mais sobre autoestima, escreve aqui também que eu faço outros vídeos super bacanas que vão contribuir com o seu resgate de autoestima. Beijo! Até o próximo vídeo! Tchau, tchau!